Pânico no rádio Convidado sentado Ouve essa merda, senão não está desempregado Pânico no rádio Um programa tão sensacional Sucesso Onde? Até no canabial É, mais ouro mesmo E volta aqui na programação da Jovem Pan Mais um Pânico para você, para todo o Brasil Aqui pela Rede Jovem Pan Palavras de otimismo Com o bebê gigante Palavras de otimismo Com o bebê gigante Esse é o famoso 16 sonelos Arrasa, guru, arrasa Boca moda avião, cala a boca O universo conspira A favor de quem não conspira Contra ninguém Arrasou Muito bacana Quem você convidou Muito bem, hoje Aquele famoso Fala que eu te chuco Gostoso, hein Aqui na programação da Jovem Pan As Mulher da Leite Eu arranquei um presidente Elas são tão belas Vou comer suas panelas O seu fim de é mal Vou bater tão mal de engala Já está na aula Vamos começar A colovi-flor Quase estou A colovi-flor Quase estou A colovi-flor Quase estou A colovi-flor Let's go tonight Muito bem, querido Estamos de volta Aqui na programação da Jovem Pan Para todo o Brasil Esse é o Pânico E você liga agora Para a gente aqui Pode ligar No 0800 777 1009 1009 É o nosso numeral Certo, Gabira? Alô, Jovem Pan Alô? Quem fala? Boa tarde, Emílio Ouvinte consciente É ele, tudo bem? Tudo bacana, querido Tudo jóia, graças a Deus Você sabe que você Numa ligação aqui Você foi Acusado Foi acusado, não é isso? Foi acusado Acusado de ser outra pessoa Dupla identidade É mesmo? Dupla personalidade Isso É CPI do ouvinte então hoje No bloco? Não, é isso aí CPI do ouvinte Eu acho que o ouvinte Não tem esse gabarito Que mereça Pelação premiada Uma CPI Mereça uma comissão parlamentar É, tá certo Tentei fazer uma graça Aí não deu, né? É, eu acho que não A sua graça foi Mas diga, querido Então, não Eu tô tranquilo, né, Emílio Quanto é isso aí, né? Acho que a consciência É o que manda, né? Exatamente Eu acho que você A não ser que você Seja um psicopata Não Mas ele pode ter Dupla personalidade E não sabe Não, não Mas aí não perderia o sentido, né? Eu nunca liguei Pra sacanear vocês, né? Até quando eu cantei A musiquinha do Tica Aracatica Eu falei Não, só pra fazer uma graça Aí e tal Nunca corri da minha participação Nunca precisei de um alter ego, né? Pra fazer nada Talvez você ligue Às vezes você liga com outra identidade E você não sabe Que você tem uma outra identidade É É Tipo aquele filme do Robert De Niro Diga, mas diga Estou aqui na minha participação semanal Aí com alegria junto de vocês O bloco é seu E sobretudo, né? Agradecer essa oportunidade, né? Do bloco E dizer que Acredito que o bloco é seu Porque você tá concedendo essa honra De eu fazer a participação, né, Emílio? Claro, claro Você merece Ô, Vítio, posso fazer uma pergunta pra você? Então eu tô aqui na linha convencional aqui Tem as minhas humildes Ô, Vítio, o Vítio quer falar, irmão Peraí É, eu tenho uma pergunta pra você, Consciente Por favor É, você é ligado aí nessas paradas esotéricas e tal E eu queria saber se a Super Lua Teve alguma influência na vida das pessoas Então, é Pra quem Pra quem vivencia essa ritualística, né? Dentro do Dentro da parte esotérica Como você colocou O Ica É, bruxismo Foi um dia importante Um dia pra realizar É, é Rituais de 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 prosperidade, assim Daquilo que a pessoa quer alcançar, né? Mas teve alguma coisa pra você? A gente, pelo menos Na casa que eu frequento Lá na Umbanda Não teve influência nenhuma Não teve repercussão A gente nem falou sobre isso Sobre essa lua azul Ninguém pegou uma galinhazinha Não, não A gente não é Umbanda, né, Patrick? Aí tá fora A gente não é Perguntei a ignorância Você não toma Santo Daime Só por curiosidade, né? Alguma vez Toma Toma Quirozine Ô, Daniel Eu não tenho vontade, né? Eu não tenho curiosidade Eu Procuro ser fiel A beber água do poço Onde eu sirvo, né? Não vou buscar fora E se o seu poço secar, irmão? Oi? E se o seu poço secar? Ai, tá na água do fio Eu não acredito nisso, né? Eu acredito Se o seu trabalho é feito Com seriedade Não há motivo pra tratar o fato Pra uma ruína, né? É verdade Mas desculpa a ignorância Às vezes um pai de Santo Não toma uma cachaça Pra receber o Santo Isso daí é um mito Então, não O fato de beber Para receber Não tem nada a ver As pessoas Em algumas festas Em algumas coisas assim Se a casa é conivente Com isso As pessoas bebem Durante o trabalho, né? Na casa é inadmissível Inadmissível Gente, esse é um banda light Admissível, cumpadi Gil na cara Filho, é um banda vegetariana, baby É um banda light Precisamos usar palavras Do nosso vocabulário É inadmissível É uma palavra É inadmissível, cumpadi Não é inadmissível É uma palavra muito forte É Ela explica muito bem A ideia da palavra Ela é inadmissível Não dá Você não tem Inesplicável Inesplicável, cumpadi Dois quilômetros Mas alguma curiosidade Que eu possa estar respondendo vocês aí? É um banda detox Então foram todas as perguntas respondidas Você tem pergunta? Eu tenho, Emílio Eu tenho Eu tava meio fraco Aí depois da última participação Tive uma diarreia mental assim Eu consegui umas fotos bem legais Boa, então manda Vamos lá Eu posso falar com o Patrick? Já que ele abriu comigo aí Deixa eu Então vem, ele Manda lá, manda lá Ô, Patrick Eu tenho duas questões assim Ligadas com o seu profissionalismo, tá? É Ou a falta de Que medo Dentro do que você trabalha com música Com o stand-up A TV e o rádio agora com o pessoal O que é mais difícil de fazer? A TV, né, mano? Porque tem um monte de gente pra xingar, né? Entendi Quando você faz um negócio que não gosta Mas quando eu faço de gravar De não ser ao vivo Você acha que você leva uma vantagem? Não, porque o meu programa é semanal, né? E tem muita gente pra xingar Então você tem que fazer um negócio Não que eu ligue muito quando alguém xinga Mas quando eu faço uma música que não é legal Ninguém tá ouvindo, velho Só 50 pessoas ouviram Agora o programa é mais difícil, né? Certo É Tem muita gente pra xingar Quanto mais gente pra xingar É mais difícil se você se cobra dessa forma, entendeu? Entendi Maior é responsabilidade É isso aí Certo Agora a outra linha Patrick, quando você começa um stand-up Você faz o seu texto Você trabalha em cima Ou conjugado com alguém Quando você começa a se apresentar pra galera Assim, pro público E você vê que você faz uma piada mais forte Ou que você não tem aquele feed Do pessoal rindo Do que você tá falando Você carrega um plano B? Existe essa linha alternativa pra você migrar ou não? Você fez um texto Ele encheçou Já era O plano B é uma piada que pode ser tão ruim Quanto a que deu errado no plano A Entendeu? Certo É Geralmente acontece E nunca tem fracassando Como é que Como fica? Foi podre É Geralmente é ruim Uma ou outra é ruim Quando você vai testar é ruim Mas não adianta Tem que fazer de novo Igual tudo na vida Foi ruim Você faz outra coisa E aí é ruim de novo Até que uma é boa E quando for boa Você se redime das ruins Entendeu? Tem um lance de cronômetro assim? Tipo O tempo da sua apresentação Tem, tem Mas eu não vou nos falar de stand-up Porque é um assunto muito chato Você não quer comprar o livro de stand-up? Você quer fazer um open mic? Você quer fazer stand-up? Você não tá trabalhando não? Eu não tenho condições Eu tô só aqui tentando fazer a minha linha Mas ele tem potencial esse garoto Fazer stand-up? Ele tem eu acho Tem Tem Eu? Você tem Você tá na firma? Deixa eu te falar Eu tô na casa do meu irmão Posso falar Se vocês me permitirem Pois não Você tem algo fundamental Pra ser um humorista Sabe o que é? O que? Você é chato Pacassão É verdade Você é chato demais Você vai levar a galera no auge Tá todo mundo me chamando de chato Você meteu o chato Agora acabou Você coroou Você vê o vesgo Isso é fundamental Pra você se tornar um bom humorista É ser um mala Tá vindo de você É um elogio Tá bom? Tem que ter graça Não Tem que ser chato Não, mas ele não é engraçado Valeu Cala sua boquinha Cala a boca Oi, Mílio Dá tempo de mais alguma coisa Ou eu vou me encerrar Não, dá tempo de você desligar o telefone Não, pode fazer mais uma Eu gosto de irritar os ouvintes Tá, então tá bom A Amanda tá disponível hoje? Sempre A Amanda tá operando Fazendo uma cirurgia Oi, Amanda, tudo bem? Oi, inconsciente, tudo bem? Tudo jóia Escuta, você entrou muito jovem Pra trabalhar no vírgula E com o pessoal do Pânico aí, certo? Certo Gostaria de saber Se você chegou a trabalhar Em algum lugar antes Mesmo que sem registro Na Tia Olga Na Tento Não, não trabalhei Eu tinha 17 anos Não trabalhei Então, a sua vida profissional Sempre foi com os meninos Ela vendia a cútica, mãe Isso E produtos da natura Você se vê Você já falou que o Pânico é a sua vida E tal E foi o grande divisor Mas você enxerga, assim Você exercendo algo diferente disso Talvez diferente até da comunicação Avon É, vender Avon Isso foi sacanagem, né? Ela vendia Tafo Mãe Não, acho que não sei fazer nada Eu não sei fazer nada Fora da comunicação, não Oi, Emílio Oi, fala Pra encerrar Pra desistir Sem encerrar não Vamos até 5 da tarde É isso aí Vamos embora Eu gosto Eu tenho o maior prazer Eu tô tremendo Eu também, meu Eu fiquei super nervoso Já me deu dor de barriga Vou ter que desligar e ir pro banheiro Fico muito ansioso Mas se deixar eu vou Tô quase prazer no estúdio Ele é muito louco O Emílio Só pra encerrar aqui Pra não Já tô perdendo Já tô começando a tremer de novo Já foi pra mim O meu irmão agradeceu A oportunidade que vocês deram aí Eu até tenho áudio Se for necessário Eu ponho aqui no celular Pra você escutar Ele agradeceu Agradeceu o Bola Amanda Por ter seguido ele no Twitter Obrigado E aí ele falou Que agora quando ele Voltou a trabalhar, né Começou a dar aula Sexta-feira Hoje já tá trabalhando Foi sábado numa dinâmica E é isso Então ele agradeceu Eu pedi pra eu dar recado Ele até deixou um áudio Se você quiser eu passo Senão só verbalmente Eu falando Tá transmitindo o recado E é isso Ele só pediu pra eu agradecer Que ele tentou ligar Ele não sabia que vocês Iam voltar naquela quarta-feira Então na quarta Eu consegui ligar Porque eu estava ouvindo o programa Ouvinte agradecido É, e aí Quem tem sexta Ele não conseguiu Não conseguiu o espaço Então ele conseguiu agradecer Esse filme fala Entre o agradecido Ele consegue falar Mais que o Batman Deixa eu falar Cara, você É uma nova vertente Nossa, fala pelo cu Carreiro Boa, consciente Tá bom Manda abraço pro agradecido O agradecido Ouvinte o consciente Ouvinte o agradecido Valeu, tchau Tchau, tchau Muito bem Ouvinte o agradecido E ouvinte o inconsciente Fala, Gabiru Você gosta, né Deus que me livre Tá amarrado Deus que me defenda Vamos de música, Gabiru Tá amarrado Inconsciente Cadê Tereza 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 Tereza Rampo queijo Rampo couve E Rampo rimão Estamos de volta Aqui na programação Da Jovem Pan Para todo o Brasil Esse é o Pânico Vai ligando 0800 111 109 A ligação é grátis Pra você, querido Alô, bebido Alô Alô, quem fala? Oi, Aline Oi, Aline Oi, Aline Oi, Aline Aline, Maceió Como vai, Aline? Tudo bem? Estamos aí na luta Pois é Olha só, Emílio Pois é, tá animada, hein, Aline? Tá triste? Não, não, quer dizer Eu tô um pouco mais besteira Por que você tá triste, Aline? Ah, besteira Não, nem vale a pena contar Um cara te passou um rodo Provavelmente não olhou mais na sua cara Passou um rodo Você pode contar Sempre acontece, né? Não foi isso, não Não tem nada a ver com isso, não Claro que tem a ver Você tomou aquela Aquela coisa gostosa Achou que tava com o príncipe encantado E fugiu Só ficou o cavalo O sapo saiu pulando Mas nem isso, né? Nem isso teve É mesmo? Nem isso Tá brava assim, Fih? Cadê os alagoanos aí? Tinder, amiga Tinder Ah, mas cara, não é isso não, minha gente É besteira, besteira Manda nudes pra gente Ai, Emílio Na praia Nós somos agora Ô, Emílio, tu tá com essa onda De mandar nudes, né? Há tempinho já, né? É, manda nudes pra gente Eu nem sei o que é isso É, nude Eu não sei Ai, não sei É quando você manda foto pelada É o mamilo que vaza Ah, isso É Sério? A partir do momento que você me manda o nude Eu posso te mandar o nude É tipo um acordo É meio que ética Se você recebe um nude Você tem que mandar com outro nude Se não é falta de etiqueta É, manda pra mim primeiro Que aí eu pensei, mano Mas vale a pena? Você não é zoada? Ela já veio de pergunta Ela é bonita Você não é zoada? Ó a pergunta Mas aí tem filtro na foto Eu sou zoada Entendi Às vezes é zoada Mas diga, Aline Oi, Emílio Oi Olha só Teve um dia aí que um ouvinte falou com você Sobre suas frases Não foi? Você lembra disso? Minha frase? Sim, o ouvinte ele colocou Duas frases Que ele vai fazer um livro Não tem frase nenhuma Tem um Facebook Frases Emílio Surita Não, não tem não Tem frases no chorão, né Amanda? Exatamente Não, não tem frase nenhuma Não, é porque eu achei Assim, interessante Porque eu também levo suas frases pra vida Sabe? Não, não faça isso Não, não faça isso Nós tragamos, meu Não faça isso Fala uma frase do Zurita Que te marcou Não, não, não fala isso Um casamento mata a alma Isso é Isso é uma verdade escrita e pronta já Isso não é uma frase Sim, sim Matou a minha Ah, sim Ah, agora tá explicado Tá explicado Tomou-lhe um cornel Tomou não Também não Também não Não foi nem isso Tá cortando os fios aí no abadar Se tiver carnaval O marido dela não comparece O seu marido é frouxo? Não, eu me separei ano passado Mas por quê? Qual o motivo? Ah, porque não deu Não teve chifre, não Você não deu? Porque ele é chato Você é assanhado Não deu Não rolou Acabou a luz, cumpade O que você levou no divórcio? Gaia O que você levou no divórcio? Nada Não tem nada Ele não tem nada É liso Ele não tem nada Também você casou com o Zé Mané Também é um liquidificador Que você levou É capaz dele querer as minhas coisas Não levou nem o Juicer Valita É Levou o liquidificador Ele que ficou Ele que ficou com tudo Eu que fiquei sem nada Você vacilou Você traiu ele Tá nego mendigo, meu Você é muito mendigo Tá louco É isso aí, Aline Se o nego é mendigo Gostei de você Gostei de você Saiu com a dignidade Tem que ficar com a dignidade Tem que ficar com a dignidade Tem que ficar com a dignidade Valeu Um beijão pra você, Aline É isso aí Beijo pra todos Tchau Alô, Jovem Pan Leva os papelão Leva os papelão do mendigo Alô Divide os papelão Jovem Pan, boa tarde Nadine Cível, compadre É o... Alô Nadine Cível, compadre Quem tá falando? É o Chacon, Aline Fala, Chacon Ó, Chacon É Chacon ou é Chaton? Chacon C-H-A-C-O-N Ah, entendi Fala, Chacon Tudo bem com você? Estamos aí É, né Estamos aí Vamos voltar a trabalhar Nossa, Chacon é muito chato Muita labuta Muita labuta É Tá boa férias Tá sem muito assunto E sem fôlego Eu vi a foto do fuzil que te assaltaram Puta, mano Isso aí é 2001 ainda É, verdade Não tinha nem pente o fuzil Era uma vassoura, irmão Pintada de preto Não, mas não tinha pente Era um rodo Não tinha nem um buracinho Pra colocar a munição Era um rodo O cara só tirou a borracha do rodo E apontou O Carioca assustou, meu O Carioca tá muito assustado O cara tava varrendo a rua O cara era gari Nossa Não teve assalto Eu não vou botar com o tijolo Ele tava muito assustado É O cara tá muito nervoso Entendeu, Chacon Mas tá tudo bem Graças a Deus Graças a Deus Não, mas eu entendo, Carioca Eu fui mais longe Já fui assaltado na porta De casa já Aí sim, hein Roubaram o que? Roubaram o MP3 Só cara de trouxa, né Um MP3 Roubaram o pendrive, né Ai, que pobre Não, mas o Chacon Ele é trouxa Quem já viu o avatar Do Chacon Sabe Não fala assim do Chacon Ah, ele é um janjo Como é que você fala assim? Ele é janjolão Eu não vou dar Da pilha pra sair É um convite ao assalto Porque ele é um janjo É, um janjola Quem é você Pra falar isso Que o cara é um janjo Porque ele é o Chacon Não, o Chacon é gente boa É Ó, eu não vou entrar na pilha da Amanda Deixa a rainha dos universitários quieta aí Isso Como ele tem inveja de mim Por que ele está me provocando, Chacon? Agora ela se auto-intitulou A rainha dos universitários Tá vendo? Não pode pisar no carro dela Ela se descontrola É Não, é que eu não entendo a sua provocação Chacon, você é janjola A vida é isso Eu sou a rainha dos universitários Pronto Ô, Chacon Outro patamar Ó, é o seguinte Quando essa pessoa vier te agredir Imagine uma pessoa que não tem o menor autocontrole Zero Da vida dela Da vida dela Da vida dela Ela precisa tomar remédio pra acordar, pra cagar Pra dormir Pra andar, pra falar Pra respirar Pra respirar Ela precisa de um médico pra trocar uma ideia Porque ninguém quer conversar com ela Então ela tem que pagar Então, imagina como é que é essa pessoa Caiu uma lágrima Tristeza Agora não adianta você ficar bravinho Com carinha Com carinha Ah, Júri, tá Pegou pesado Não peguei pesado não Pegou pesado Achei desnecessário Mas não fala assim do chacompo Tá bom Mas se o cara é um janjola O Daniel tá com a foto dele É gerjula E daí que ele é gerjula Ele é gerjula Ele é Cada um é de um jeito, meu Deus Então me respeita, Chacon Mas não falou nada Você que tá agredindo ele É, agressão gratuita Tá bom O mundo também é de você É, você já chega aqui com agressão gratuita, meu irmão Vai tomar tapa na cara, compa É, já me demissílio Chega aqui Vai abrir a porta com a perna Aí entra um murro no teu escorre, meu irmão Acabou de ser trouxa aí, Zé Bucheiro Entendeu, otário? Que droga é essa? Vai, vai Isso aqui não é uma democracia Aqui é tapa de mão aberta pra arder Não, não vou zoar você Tá bronzeado não é tapa na cara, meu irmão Vai falar do fuzil do cara? Vê na internet o que que significa um tapa na cara de mão aberta Você vai entender Você tá vendo como o ódio une? É É isso aí Você vê o carioca e a Amanda, eles se odeiam Mas como eles são com ódio, eles se uniram agora Mas o ódio é um trouxa O ódio e o amor une as pessoas O amor não une O que une é o ódio O ódio une também O amor une O amor une, mas o ódio Vocês querem odiar juntos É muito fácil se unir no ódio, né? A união do ódio é muito poderosa É mais forte que a do amor Exatamente É, a gente criou uma aliança Você viu que vocês criaram no ato Ah, você? Você foi lá falando do fuzil do carioca? Inimidos se casam, formam reinos É Muito bem Muito bem Eu vou tocar uma música agora, Chacon Que o ambiente pesou aqui É, eu também acho Culpa sua Culpa sua Não, mas tem que pesar mesmo Não gosto que não problema ficar calmo É, eu sei Você quer ver o círculo pegar fogo E o palhaço morrer queimar É, é isso aí que você quer Muito bem Gabira, música? Vai Toca uma pro Chacon aí Toca aí pro Chacon Chato Vai, Erisvaldo do caramba Vai dormir, vai Erisvaldo? Ó, Erisvaldo Ô, Chacon Você chama Erisvaldo? Hã? É, what you gonna do Do you wanna get down Uh Minha querida mandinha Hugo Lira mandou um e-mail Ai, gente Amoroso Pra você Você vai ver? O... Ele está com problema no telefone dele Um vírus Um vírus, ele baixou coisas erradas Um vírus entrou no telefone dele Eu vou... Você tem o contato de Hugo Lira? Ele me manda... O Hugo Lira me manda e-mail Ah, ele te manda e-mail? Encaminha pra mim, Emílio, por favor Credo Não, não tenho como... Pera, é só um segundinho Encaminha pra mim Você sabe pra que quero Sim, senhor É que agora aqui eu não consigo encontrar Mas assim... Tem uma dificuldade, é Sempre quando a gente precisa encontrar alguma coisa... Você não encontra Você não encontra É sempre assim Gabira É sempre assim na vida Certo? É Mas daqui a pouco eu te mando Certo? Muito bem E... Vamos atender os ouvintes então Por favor 0800-777-1009 Alô Alô Quem fala? Gabriel de Franca Fala, Gabriel Gabriel de Franca Por favor O judeu, não é? É Fala, Gabriel de Franca Quais as novas, Emílio? Você tem que trazer novidade pra gente Você rende o gol Como é que foram as férias? As novas Já passaram, né? Que isso, Amanda? É Ah, como foram as férias? Como é que foram? Foram bem, muito obrigado, irmão Já tem aula próxima Já? Tira esse restinho de ano de férias, então E aí, meu querido? E aí, a Marina Mantega, tá aí? Tá de férias ainda Irmão A Marina Mantega A vida dela é uma férias Isso Essa aí pode É muito a piscina do infinito Lá na Grécia Tá aqui o e-mail do Hugo Leandro Lira Oi, amigo Amanda da Brava Aí, programa Fala pra ela Eu, a Fuda Amandinha Sorriso Vida Bela Linda Misericórdia São hashtags Esse é O cara manda e-mail Hashtags Boa, Hugo Um abraço pra você, meu querido Obrigada Beijos Então é isso Só isso? É, eu ia pra a Marina Mas ela não tá Não, ela tá de férias Tá de férias Ela vai ficar até janeiro De férias O que você ia falar com ela? Eu ia perguntar pra ela Qual que é o melhor país Pra se viver hoje Por que o melhor país? O melhor país é o que você vive, pô É, o melhor país Eu sei, né Porque ela já viajou Pra vários lugares Talvez ela saiba De algum melhor Eu acho que o melhor país Pra se viver Eu não Vou botar é país A pergunta não foi pra mim Deixa ele Deixa ele Eu queria morar no Japão Porque eu fico acordado a noite E lá a noite É burro, velho Alô, Jovem Pan, boa tarde Meu Deus do céu Tudo bom, menino? Não, não Sem menino Sem menino Quem tá falando? Alô, volta aí Onde o bebê adora? Pode se catar Jovem Pan, boa tarde Boa tarde, Nils Diga, quem é? É o Marcineiro aqui de Reginópolis Ê, Marcineiro E aí, Marcineiro? Esse aí ele anda com a inchada na costa Fala, Marcineiro Boa, Marcineiro Na costa Tudo jóia? Como é que tá aí? Vamos que aleijados Como é que estão os negócios aí? Tá meio fraco aí, Nils Tá, parou tudo, né? Falou a última coisa que você fez, Marcineiro A situação tá tão ruim Que a CSN tá desligando o forno Pra você ver Aquele forno demora um ano Pra ligar Só pra ligar é um ano Só pra ligar o forno da CSN é um ano É um ano Já desligaram um E vão desligar outro Então você imagine Pra funcionar de novo como é que vai ser Funciona daqui a 12 anos só a empresa de novo Muito bem Mas conta aí, Marcineiro O que que acontece? Qual que foi a última coisa que você fez, Marcineiro? Fiz um armário de cozinha Armário de cozinha, boa Te pagaram? Pagou, nossa Aí sim Mas o seu armário é aquele que, tipo Daqui a 3 anos ele começa a arregaçar a porta Começa a entenar A dobradiça começa a desregular É, mas tudo garantia, né? É Aquela gaveta que não faz barulho Que tem um negócio que vai Rolamento É Pô, essa gaveta é show Chamam-se amortecedor É a corrediça telescópica Isso Ó, aí sim A garganta tá inteira pra trás Eu quero saber o seguinte, Marcineiro Marcineiro é bom Eu quero que você me fale da peroba rosa Ah É um clássico Ah Isso é raro, hein, Emílio? Peroba rosa É raro, né? É um pau rosa Mas qual é a peroba que você mais gosta, irmão? Ah, eu gosto da minha só Só da sua? Fale-me sobre ela A peroba O Emílio tem a dele aí também Tem, o Emílio tem a dele, é Claro, mas a minha peroba Eu gosto mais do pau-brasil Ah, é? A peroba rosa, ela fica bonita Você passa o... Como é que chama? Verniz? Não, verniz não O óleo de peroba O que você passa na peroba? Os da... Ah, da madeira Da madeira Ah, é um espelho da Os rasgos Os rasgos, né, Emílio? Os rasgos da madeira Ela mostra a cor natural da madeira É, bonita Oi, fala É, todo ano eu ligo aí pra vocês Pra lembrar aqui na minha cidade Tem a Kermess aqui Ah, a Kermess, é verdade Então pode fazer a propaganda aí da Kermess É, esse fim de semana agora Hoje é segunda, né? Já foi fim de semana Dia 8 já foi Já foi Já passou Isso, agora tem o dia 15, dia 22 e 29 Certo Onde que é a Kermess? Onde que é a Kermess? Muito frango assado, leitoa, churrasco Ih, gostoso Onde que é, irmão? Leitoa assada, leitoa frita Onde que é a Kermess? Em Reginópolis, aqui perto de Bauru Não, tá bom, mas que lugar de Reginópolis? Ah, aqui no centro, na praça, mais frente à igreja Ah, boa, boa Então tá todo mundo convidado pra ir na praça Que vai ter a grande festa de Reginópolis É, boa E aproveite a Kermess E compra Os quatro fins de semana tem shows E tem o último, tem um bingo de uma moto Sabia E um melhão de gado Tem rifa, né? Que seque Boa Tem rifa, tem tudo Sabia Boa, Marcineiro Um abração É isso aí, irmão Um abraço Um abração, obrigadão, hein, mesmo Valeu, tchau Fica com Deus Fica com Deus, você também Tchau Amém Gente boa, Marcineiro Fala pra caramba Eu faria um orçamento com ele Eu também, eu também Alô Ele bebe ou não? Ligo Alô Quem fala? Marcineiro bebe Camila Camila Isso Tá resolvido A paz e a segurança Compareça ao local Pode falar, meu amor Nossa, até sujei Deu um negócio nela Já deu até umidade relativa do ar Fala Aumentou Qual o significado do apelido Malabi, que o Emílio te chama? Opa, isso não é o Emílio, isso é o Carlinhos É o Carlinhos O mendigato Porque quando eu usava óculos e eu fui operado, eu fiquei um levemente vejo Ele ficou garo cego No começo do processo E Malabim era um cachorro De um programa chamado TV Colosso E era um cachorro vesgo Então naquela época Eu não sabia Eu não sabia O Hugo assistia a TV Colosso Tá entendido? Tá explicado, meu anjo? Tá, tá entendido Tá entendido O que mais você quer saber de mim? Eu só quero dizer aqui que eu sou dona de um fã-clube seu O fã do Tariota Ai, que chique Fala com o uruguaio Tem um da Para Sempre Marvel do seu É, tem um do meu coração Zucer Esse é o meu Bem legal Mas parabéns aí, obrigado Para Sempre Amandinha Obrigado Eu acho que Espera aí rapidinho Acho que é a primeira vez Acho que é a primeira vez que a gente está se falando É Ai, que legal Ela tá nervosa Você tá nervosa? Ela tá animada Entendi Com o fã-clube Mas, poxa Eu tô tremendo Tá tremendo? O Marvel é lindo? Quanto ano você tem, filha? Ele é muito lindo Eu tenho 16 16 anos Deixa eu falar Vai, Emílio, vai Vai assistir a Frozen Vai estudar, filha Não Eu estudo Não vai estudar Ela estuda por ver Tá aí que tá, Emílio Por que que você estuda? Fala pra ele Explica pra o Emílio Eu estudo até porque o Marvel me incentiva muito Ó E paga E pra um futuro melhor, né? Você mora onde, filhinha? Professor Marvel Onde você mora? Eu sou do Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte Não, de Mossoró Da onde? Adoro Ipanguaçu Ipanguaçu? É Boa, boa Tá bom Eu sei onde fica O calão Ninguém perguntou pra você onde fica Se alguém tinha perguntado Você falava Calanga é patinho Animal Eu sugiro que você vai estudar um pouquinho A vida do Marvel E largar esse negócio de fã clube Isso não vai te levar a lugar nenhum É melhor, viu moço? Eu faço duas coisas e me dou bem nas duas Boa Ela faz as duas e se dá bem nas duas Mas o que que faz o fã clube? Vocês se reúnem pra ficar falando do Marvel Ou é só tipo postar foto dele no Twitter? Não, a gente ama ele e se desliga um pouco Um pouco? Mas o que que vocês fazem por ele? Vocês divulgam o Evangelho segundo o Marvel Lúcio na cidade? Você manda dinheiro pra ele? Botafogos e Coríntios versículo 3 Ah, fazem chás Não, porque quando é fã pobre a gente não pode sair de casa pra ir ver ele Mas vamos marcar o almoço do Carioca com os fãs aqui A gente vai organizar Nadice O Carioca vai pagar passagem pra você Olha, o Carioca ele é muito solícito Já deixa E pode trazer umas amigas Eu vi Ele faz a caravana do Marvel Emito tudo pela Pepela Tour Pode deixar Pepela Tour é ótimo Tá bom, querida? A gente vai armar o almoço do Marvel Como é que você chama, bebê? Camila Camila Um beijão pra você Um beijo de Cazuza Beijo, Camila, é um prazer falar com você, tá bom? Olha o Carioca, tá muito tranquilo Ah, nunca falei com ela Quem diria, hein, Marvel Lúcio Ele parece gente falando, né, com as pessoas Alô, Jovem Pan Quem é que tá falando? Quem tá falando aqui é Lauro Oi, Lauro, tudo bom? Pode falar, meu amor Lauro já Aqui é o Rodrigo de Feliz, beleza? Fala, Rodrigão Hoje vim com umas dúvidas Vou tentar render um pouquinho mais Vamos lá, rende o bloco Renda o bloco Em caso de impeachment aí no programa Quem é que vai assumir? Não existe impeachment Mas impeachment em cima de quem? Mas impeachment de quem, irmão? Não existe impeachment na monarquia Isso não existe, irmão Mas o cara é dono Aqui é parceiro, trouxa Como é que a gente vai tirar o cara? Aqui é monarquia, não é democracia O cara é o líder da bagaça Vai lá Terceira pergunta Não, não Eu queria ter um pouco mais essa Não, não tem impeachment, irmão Aqui se sair impeachment mandou um Sai de todo mundo Caso você perecer, Emílio Fica com o sócio maioritário Que é o Marcos Queza Acaba tudo Acaba tudo Se eu perecer, logicamente Acabou o programa Acabou o programa Assume o Bola O Bola Ele tem a maior porcentagem Eu pego desses caras aqui Eu sou um bosta Não fala assim Eu acho que o Bola Ele vai ficar na mesa Se o Emílio perecer Bom, a sua opinião não interessa Graças a Deus Emílio vai perecer com 112 A gente resolve aqui entre a gente Tá bom, Rodrigo? Tá, então tá Valeu, amor Tchau Sente que eu pedi xirito Vamos de música, Gabi Música É a mãe dele que vem aqui Falece do lado Muito bem, queridos De volta aqui na programação Do Jovem Pan para todo o Brasil Deixa eu aproveitar aqui E já vou passar pra você A agenda da Igreja do Poderoso Igreja do Poderoso Você já sabe, não é? É nóis Quando ela acontece Teatro Bradesco Quarta-feira Dia 12 de agosto É isso aí Quarta-feira, dia 12 agora Duas sessões Duas sessões Duas sessões Sessão às 7 da noite E às 22 horas Pra você comprar o seu ingresso Ingressorapido.com.br Igreja do Poderoso Castiga Teatro Bradesco Quarta-feira Quarta-feira No Shopping Bourbon Boa, milhaça 19h22 Você escolhe o melhor horário E vá lá, leve seus amigos Que é muito divertido Estaremos lá Eu vou ver se eu vou também Por favor, milhaça Vou levar meu amigo Fran Aê Fran Meu amigo Fran Quem é Fran? Fran mais conhecido como russo Ele quer conhecer As meninas Os milagres O Jeteiro Sofeira Você vai ser na Tero Sofeira Você conhece a caixa do jogo Master Eu posso ler o CNPJ da Gros Completamente para você Ele sabe todos os CNPJ Sabe todos os caras do Master Ele sabe todas as respostas Não vai jogar com o cara O que descobriu foi a Antonieta Maria O que é o CNPJ 75 Jovem Pan Ele é igual aquele Rain Man É igual, mesma coisa Saudoso Arlino Mesma coisa Alô, Jovem Pan Alô O cara decora só coisa e... Nossa Senhora Alô, Jovem Pan Alô Pô, Gabira Gabira, você tá devagar, hein, meu? Jovem Pan, boa tarde Amanda, você nasceu em que dia? Alô Que dia de março? De que ano? 86 Você nasceu na quarta-feira Você sabe que dia da semana você nasceu, Amanda? É Não É só fazer o cálculo Os caras fazem 10 segundos Alô, Jovem Pan Vamos aplaudir Chato, hein? Tá bom, legal Começou chato já Tá uma leva de ouvinte chato Começou chato, gente Vem, Gabiru Não começa chato, já é Vamos aplaudir Tá, já, já Já falou, irmão Não sabe fazer outra coisa? Vamos lá Tudo bom, menino? Ô, bebido Tudo bom, menino? É o imitador dos imitadores Tomar no olho, meu Trouxa Jovem Pan, boa tarde E aí, Emílio? Joia Fala, quem é? Eduardo, de Guarulhos Ô, Eduardo Oi, Eduardo Fala, querido Guarulhos Firmeza? Firmeza O nosso Patrick Maia Tá aí? Tá Eu tô bem aqui O Ringo Start tá aqui Tô bem aqui Ele Start Tá aí, Patrick Maia Firmeza? Firmeza e aí O que você manda, velho? Então Você Eu sou muito crítico Às pessoas Eu? É Mas eu gostei Da sua música Ontem, mano Não, mano Não sou crítico, não, pô Eu sou Tranquilo Não, ele critica Ele critica de vez em quando Mas eu gostei da sua música Ontem, tá? Parabéns Que bom, muito obrigado É que de vez em quando Ele fala uma coisa A pessoa chega aqui Ele fala outra É, então Mas eu gostei Eu sou um bom Da hora Pô, que bom Muito obrigado O som é maravilhoso Da hora, velho E o que você achou da Mina? A Mina é da hora também, amigo O cara tá fazendo um caminhão E tá no C.A. Gésper Você tá abastecendo aí Na BR-101, mano? Não, tô não Então tá Boa, Eduardo Onde é que você tá agora? Onde você tá? Eu tô perto do aeroporto, Emílio Perto do aeroporto Boa Eu moro perto do aeroporto Beleza, então Valeu, Eduardo Um abraço pra você Obrigado pelo elogio Da hora O cara te elogiou E você tá zoando Não, tô zoando não, pô Eu vou cara falar Se critica os outros Jovem Pan, boa tarde O que é isso? Jovem Pan? Ai, Emílio Ó, já veio meus fãs Fala que me ama Irmã, tá aí? Quem é minha irmã, gente? É você, Emí Eu não sou sua irmã Eu não sei nem quem é que você é É minha irmã, sim Não sou Eu não tenho essa voz chata sua Você não rende bloco A minha voz não é chata Você deveria ser que nem eu Inteligente Trazer pra cá conteúdo, entendeu? Falar coisas boas, entendeu? Alô, Jovem Pan Alô, boa tarde Boa tarde Tudo bom? Quem é? É Rafael da Autopeça Ô, Autopeça Boa Diga aqui Estamos aí na atividade Tem peça de corcel aí, irmão? Tem, tem Eu mandei já uns direct lá no Instagram Aí, Carioca Aí, ó Aí, Carioca Responde isso Tá te ajudando, meu Interagiu lá, pô Por que você não interagiu com ele? Por que, cara? Tá te mandando peça do corcel Pô, vamos interagir, pô Eu tô te aguardando Ele tá esperando, meu Ele visualizou lá Ai, Carioca Mas olha só Isso aí que tem que Quem tá resolvendo é o Ademar, amigo meu Ele que tá nessa parte Ah, bom Estou amigo, pai Ele tá na Ademar Cabral Ele que tá resolvendo Ele que tá resolvendo essa parte De marketing Não, 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 não A parte de parceria tá com o Ademar Não, ele é o engenheiro responsável A parte gerencial é dele Ele é o engenheiro Ademissivo Ele é o engenheiro da rede social Das mídias sociais O que que você tem de peça boa aí pra nós? Não, tem que fazer o garimpo, né, parceiro? Tem que ver o que que tu tá precisando de garimpar Porque eu tenho muito É, porque Não tá tudo catalogado, separado, entende? Entendo Roubado Você tem muita peça roubada, né? Não, aqui roubado é carro velho, amigo Desmanso Não, não é desmanso, gente Olha só Existe um lugar que você vai pegando carro velho Que tá inutilizado Você vai E desova Não, você junta poça É carro que não tem mais condições de rodar Isso Entende? Você vai depenando Exatamente Exatamente Não é verdade? É admissível E vale muito no mercado Porque Sim Emblema É É friso Eu preciso do friso do Chevro Tem todo aquele valor, né? Você tem o rádio? A gente tá precisando do rádio original Tem, tem Só tem que ver certo qual o modelo Qual o ano Pra ver qual é a marca 7-2 No ano do seu carro 7-2 7-2 Te passo tudo direitinho Me mandem meio Carioca, licença, rapidinho Os ouvintes não querem saber disso não, meu filho Fica aqui Esse cara é o quê? É ouvinte, ô trouxa Ele tá falando disso Manda e-mail pra mim Carioca, arroba jovempa.nfm Valeu? Deixa ele fazer negócio Oi, fala Então, Amanda, tudo bom? Tudo, e você? Queria ver por que tu fica assim tão zen Quando vai uns convidados Tipo, Eduardo Moreira, né? Quem é Eduardo Moreira? Não é edicação Quando vai uns ouvintes assim Aquele cara que vê que dia Tu fica meio retraída Meio na sua Queria mais a tua participação Mas às vezes tu fica muito calada Mas a Amanda não é mais a mesma Não, eu falei ontem Eu falei ontem Fiz uma pergunta Uma pergunta, meu Você não dá pra up Você não dá pra up Vila Boim, meu Você não pode falar nada Eu fiz uma pergunta Ai, gente Fira o Patricinha É, agora vai ter uma Eu achei meio estranho assim Quando, sabe? Eu queria saber também Por que tu não leva junto Lá nas festas universitárias Tu devia levar, sabe? Quem? Os caras que iniciaram isso Quem são os caras? Que foi Guilherme Santana E o famoso Ié Ié Nossa senhora Já para Tchau, tchau Obrigado, irmão Vamos de música Música, Gabi Música Música